Música Me lembro com saudade às vezes meu coração chora Vai chegando a noite e eu não vejo a hora De ir para a igreja adorar a Deus E quando chego olho pro altar Vejo o pastor sentado Olhando pra igreja que está calada Vejo em seus olhos um olhar sofredor Porque se lembra com saudades Da primeira igrejinha Que era pequena e apertadinha E não existia luz pra clarear Mas quando o pastor pregava O céu se abria A igreja orava e o poder caía Aquela que era a igreja de oração Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía E no mesmo instante Eram cem ovelhas Juntas no abrisco Eram cem ovelhas Que o amante cuidou Porém numa tarde Eu contá-lhes Eu contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no abrisco Deixou no abrisco E pelas montanhas A buscá-la foi Encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Divino companheiro No caminho Sua presença Sinto logo ao transitar Pois sou dissipar De toda sombra Já tenho luz A luz bendita Do amor Você casa comigo assim agora Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar O mercado está vazio Seu trabalho já parou O martelo O martelo dos obreiros O barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo Terminaram seu labor Toda a terra está em suspense É a volta É a volta do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar